Olá, boa noite a todos. Estamos começando nossa palestra de hoje. Vamos iniciando nossos trabalhos, acalmando o coração, se ajeitando, tirando, para a gente começar nossa palestra de hoje, que é um tema muito legal, sobre autorresponsabilidade, sobre eu assumir a minha responsabilidade pela minha reforma íntima. A ideia é que eu assuma esse papel e que toque esse papel com essa responsabilidade pela minha própria reforma íntima, pelo meu crescimento. Hoje, mais uma vez, a Manuela não vai estar conosco, então vamos lá fazer a nossa oração. Vamos lá? Vamos levantar o pensamento a Jesus, para iniciar a nossa oração. Pai de grande misericórdia, ajude-nos dando forças para passar por todas as aguras da nossa vida. Gostaria, Pai, que me desses ombros mais largos e mais fortes, ao invés de fardos mais leves, pois sei que os meus fardos já estão aí e é com eles que eu tenho que conviver. Ajuda-me a sempre trilhar o caminho do bem, ajuda-me a sempre trilhar o caminho da humanidade, da humildade, da caridade e, principalmente, o caminho do amor a Ti, meu Pai. Que a gente tenha uma ótima palestra e que todos os que estão aqui sejam abençoados em seus lares, tanto vocês como vossas famílias. Que assim seja. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, Silvânia. Boa noite, Liliane. Tudo bem? Vamos lá, então. Nosso tema de hoje é sobre autorresponsabilidade. De onde que veio essa ideia? Essa ideia veio de dois pontos. Primeiro, de uma live que eu fiz domingo, com a Andréia, que é uma das consteladoras aí do Seda, que faz constelação aí no Seda, e do estudo que eu dava o ano passado com o livro da Irmã Cidufo, que é o Reforma Íntima Sem Martírio. Foi da base desses dois que eu resolvi falar sobre autorresponsabilidade. Por que autorresponsabilidade? Por que durante a Reforma Íntima, durante o processo de Reforma Íntima, eu sou o único responsável por todas as coisas que eu faço na minha vida. Nós gostamos demais, demais, demais de empurrar para os outros. Nós gostamos demais de arrumar culpados. É muito fácil arrumar culpados. Mas não. No processo de Reforma Íntima, só nós somos os responsáveis. No processo de Reforma Íntima, só nós temos responsabilidade por tudo que nós estamos fazendo. É muito simples. Seria muito fácil a vida. Vamos imaginar o seguinte. Pensa na seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Só para eu dar uma contextualizada na história, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Vou botar um silencioso aqui. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Pensa comigo. Desencarnamos. Morremos. Voltamos à pátria espiritual. Na chegada, ninguém vai chegar para nós e falar Filho, você tinha que ter feito aquele trabalho. Você tinha que ter passado por aquela prova. Você passou, meu filho. Aí você, não. Não passei. Sabe o que foi? O problema é o seguinte. Tem gente que não me ajuda. Eu até que queria. Os outros não queriam. Eu até que tentei. Mas as pessoas não me ajudaram. Ninguém me ajudou. Vocês acham que eu não queria ter feito o que eu fiz? Claro que eu queria. Mas ninguém me ajudou. Aí vão virar para você e falar Não, meu filho. Está ótimo. Vamos entrar. O caminho é seu. É claro que não é assim, né, gente? É claro que nós vamos ter que assumir as nossas responsabilidades. Imagina Moisés. Deus leva Moisés para o deserto, aparece para Moisés, fala que ele ajudaria, que ele seria o salvador dos hebreus, que iria tirar os hebreus da escravidão no Egito. E a gente, pelo menos no livro, a gente não vê hora nenhuma o Moisés chegar. Tá, senhor. Beleza. Beleza. Vou. Vou fazer isso. Você quer que eu faça isso? Vou. Mas, e se não, e se não, e se o faraó não quiser, e se a praga vier, e se... Ele não falou nada disso. Moisés não arrumou nenhuma desculpa quando foi incumbido de salvar o povo hebreu e de levar o povo hebreu do Egito, da escravizão no Egito, para a Terra Prometida. Ora, nenhuma Moisés jogou a culpa em ninguém. Ora, nenhuma Moisés ficou perguntando, e se não der, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? É para eu fazer, pai? É. Eu vou fazer. Essa é a minha responsabilidade? É. Eu vou fazer. Pega Paulo. Eu vou fazer amanhã um evangelho com as cartas de Paulo. Quando Jesus aparece para ele e ele fala, Senhor, faz de mim conforme a sua vontade, estou aqui à sua disposição. Ele não pergunta a hora nenhuma. Tá, tá bom. Eu vou escrever um monte de cartas para levar para essas comunidades. Tá. Mas, e se o povo não gostar? E se o povo achar que não dá? E se o povo achar que não funciona? Não, Senhor, peraí, peraí. Eu não dependo só de mim. Dependo do cavalo que eu vou ter que ir, do burro que eu vou ter que ir para lá. Dependo do tempo, do clima. Não, peraí, Senhor, peraí. Depende também, nada disso. Esse é o meu trabalho, é eu vou. Eu vou e eu vou fazer. A mesma coisa aconteceu com o nosso querido Chico Xavier. É só ler biografia dele ou ter assistido o filme para perceber que hora nenhuma o Chico questionou ou botou culpa em qualquer coisa por não ter conseguido desenvolver a tarefa dele. Pelo contrário, Emmanuel chamava ele na autorresponsabilidade muitas vezes. Por quê? Porque precisava. Por quê? Porque nós somos os reis da desculpa. Claro, isso não é nosso, isso é tudo desde lá de trás a gente vem trazendo. Mas nós adoramos uma desculpa. A primeira coisa que nós temos, isso é derivado desde os primórdios, desde 10 mil antes de Cristo, lá na savana africana, quando éramos a menor das espécies lá. 10, 20 mil antes de Cristo. O que aconteceu nessa época? Nós vivíamos em cavernas, éramos nômades, só enquanto tinha para comer a gente comia, a hora que não tinha tinha que deslocar, saía para caçar e voltava. Quais eram os dois instintos básicos que a gente precisava? Medo, ou também posso colocar alerta, ou até ansiedade que a gente traz hoje, e segurança. Por quê? Porque eram as duas únicas coisas que tranquilizavam. O alerta, o medo, para eu ficar em alerta quando eu saía para caçar com todos os animais que estavam em volta. E vocês podem ter certeza que todos queriam pegar a gente. E o conforto, a segurança de chegar com o alimento e ficar lá dois, três dias sem precisar mais alimentar. Então nosso corpo acostumou a essas duas coisas, a ansiedade e a segurança. Pois bem, acontece que durante a nossa evolução, acontece que durante o período em que evoluímos, nós estamos precisando cada vez menos disso. Nossa vida é tranquila, nossa vida é de boa, é super tranquila. Nós não precisamos mais ficar em constante alerta. Por quê? Porque nós não temos mais um monte de animal querendo pegar a gente. Então, muito disso a gente não precisava. Mas nós trouxemos. E às vezes exageramos. Principalmente por estar tranquilo e confortável na situação que eu estou. Principalmente por estar numa boa, estar feliz da forma como eu estou. E não procurando melhorar. Não procurando evoluir. E aí, começa a ficar fácil eu jogar a responsabilidade para o homem. Quer eu ter um exemplo? E ó, eu vou falar tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu vivi, eu passei, eu vivenciei. Então, eu sou igualzinho a esse que eu estou falando para vocês. Não pensa que eu sou diferente, não. Sou igualzinho. Depois eu conto minha história. Eu estou aqui em casa, eu estou contando uma história minha. Eu estou aqui em casa. A Isla está aqui, a Manuela está aqui. Aí a Isla vai por seda. E isso aconteceu por diversas vezes antes de eu me envolver com a casa. Ela vai por seda e eu tenho que cuidar da Manuela. Eu preciso ficar. Não, mas eu não. Manuela. Manuela, vocês conhecem a Manuela. Manuela, não para. Tem que ficar com a Manuela. Ah, por que que você não frequenta o seda? Por causa da Manuela. Mas você pode ir num dia que a Isla vai... Ah, mas aí sabe o que que é? Estou trabalhando. Nossa senhora, a escola acaba comigo. Eu estou trabalhando. Vocês estão vendo como a gente transfere nossas responsabilidades? Vocês estão vendo como é fácil transferir a responsabilidade do que não é meu? E isso nós fazemos constantemente. Isso leva a gente a ter uma situação muito triste de vitimismo. E o que é o vitimismo? Vitimismo é eu botar a desculpa nos outros de uma coisa que é minha. Mas o principal é ficar naquela situação de coitadinho. Ninguém gosta de mim. Ninguém está nem aí para mim. Como eu sofro. Ah, seu relacionamento não vai bem? Vem, meu marido, minha esposa é horrorosa, horrorosa comigo. Ah, e seus filhos? Ah, não ligam para mim. Ninguém está nem aí para mim. Então a gente vê que constantemente... A gente acaba que dá desculpa, dá desculpa, dá desculpa, dá desculpa. De situações que são todas do nosso controle. De situações que são nossas. Mas por quê? Porque é muito legal ser vítima. A sociedade acolhe a vítima. A sociedade abraça a vítima. Todo mundo inventa um problema para quê? Para se sentir protegido. E com essa proteção a pessoa não quer largar. A pessoa não quer mudar. Muda um exemplo para vocês. Tranquilo. Emprego. Você está em um emprego que você não gosta. Sofre com ele. Se desgasta com ele. Mas é o que eu tenho. Eu entendo. E eu não estou falando para ninguém mudar de emprego agora nessa época. Porque essa época agora está terrível. Está uma porcaria para qualquer coisa. Principalmente para mudar de emprego. Mas pensa comigo. Será que não é a hora de começar a pensar numa mudança? Como que está seu relacionamento? Seu casamento? Uma porcaria. Por quê? Ah, por causa do outro. Será que não é a hora de parar e pensar qual que é a minha parcela de culpa nisso? Vou contar uma história para vocês. Para quem me conhece. Para conhecer agora. Por cinco anos praticamente. Eu tive muitos problemas de saúde aqui em Uberaba. Lá no instituto. E durante cinco anos eu fui muito massacrado na escola. Durante cinco anos eu fui perseguido. E muito perseguido. Durante cinco anos pessoas tentaram... Durante cinco anos pessoas fizeram e desfizeram comigo. Nesses cinco anos eu tive depressão. Eu fui extremamente pressionado. Foi um terror. Foram cinco terríveis anos. Vocês precisam de ver que coisa horrível. Ótimo. Cinco anos horríveis. Sabe quando esses cinco anos pararam de ser horríveis? Quando eu descobri que toda essa história que eu contei para vocês. Que era uma história que eu acreditava. Que era uma história que eu achava que era verdade. Que eu tinha para mim. Que era a mais pura verdade. Quando eu descobri que essa história que eu contava para todo mundo. Que eu achava que era verdade. Que eu sentia que era verdade. Só era verdade para uma pessoa. Para mim. Tudo que eu imaginava não existia. Eu criei todos esses monstros. Hoje eu costumo dizer que eu não só criei. Eu alimentava todos eles. Eu dava comidinha para eles todos os dias. Eu era feliz em alimentar esses monstros que eu criei. Então se eu tive algum problema. Se eu tive alguma condição. Fui eu quem criou. Fui eu quem fui atrás. De produzir essa situação. Foi o outro. Não foi a escola. Fui eu. Eu que comecei a ver as coisas não acontecerem. E arrumar culpados externos. Eu que vim com uma outra cultura. E comecei a arrumar externamente culpados. Por uma coisa que era minha. Por uma falta de adaptação que era minha. Eu tinha tudo para ter feito diferente. E por que não fiz? Porque eu sempre transferia a responsabilidade. Eu sempre transferia para o outro. Aquilo que eu estava sentindo. E aquilo que eu estava provocando em mim. Então olha só. Pensa aqui comigo. Por muito tempo. Olha o tanto de tempo. Por esse tempo todo. Eu acabei fazendo comigo. Uma violência. Porque eu me empantorrei de remédio. Porque eu vivia em médico. Atestado médico. Por algo que não era meu. Mas que eu fazia questão de falar. A culpa é do outro. A culpa é do outro. A culpa não é minha. Quando eu caí em mim. E assumi a responsabilidade pelas coisas que eu estava fazendo. A chave virou. Quando eu percebi que o erro era meu. Que o erro não era do outro. Que o erro não era do diretor. Que o erro não era do reitor. Que o erro não era do diretor de ensino. Não era de ninguém. O erro era meu. Ou eu fiz assim com a chave. Voltei para a escola. Hoje eu trabalho com as mesmas pessoas. Passei bom tempo com os mesmos diretores. Passei um bom tempo com muita coisa idêntica. E hoje estou aqui falando para vocês. Cheguei a ter os mesmos problemas. E estou aqui falando com vocês. Mas por que? Qual que foi o grande salto da história? Assumir a responsabilidade. Irmã Sidufo. No livro Reforma Íntima Sem Martírio. O livro que a gente estava até fazendo um estudo. Quero ver se até retomo um estudo com ele. Para a gente. É bem clara. No começo. Na introdução do livro. Falando que a responsabilidade pela Reforma Íntima é totalmente nossa. E quem não assume, quem não abraça, não a faz. Se você quer fazer sua Reforma Íntima. Assuma sua responsabilidade por essa Reforma. Assuma que você é quem tem o controle disso. Assuma que é você quem tem que fazer a diferença. Vou dar outro exemplo meu. Eu gosto de falar sobre esses temas porque dá para a gente exemplificar. E é como eu falei para vocês. Eu sou uma pessoa comum, normal. Como todo mundo. Vou dar um exemplo meu. Quando eu fui dar a primeira palestra no SEDA. Isso em fevereiro de 2018. Eu tremia mais que tudo. Eu tremia mais que tudo. Eu estava assim preocupadíssimo. Sabe por quê? Simples. Eu não li o Pentateuco. Os cinco livros de Kardec. Eu não tenho preparação. Eu preciso estar preparado. Tudo desculpa. Tudo desculpa. Eu dei a primeira palestra. Foi tudo normal. Percebi que essa base, digamos assim, não era necessária. Que muito mais que doutrinação. Muito mais que estudo. As pessoas estavam preparadas para ouvir palavras. E que lá, se eu abrisse meu coração, daria certo. Dessa veio a segunda palestra. Em março. Abril. Maio. Aí teve mês que eu fiz duas. Teve mês que eu fiz três. Teve uma semana que eu fiz semana toda. Várias. Várias semanas, né? Que eu fiz semana toda. E acabou o problema. Mas por que que deu arrancada? Porque eu reconheci que quando eu falava. Ah, eu não tenho preparação. Eu estava dando uma desculpa. Eu estava transferindo o problema. Eu estava falando. Ah, as pessoas querem alguém preparado. Elas não me querem, não. Eu estava criando uma barreira. Ao invés de criar uma solução para essa barreira. Hoje eu vou conversando com um grande amigo lá do Rio. E ele me colocou bem isso na cabeça. Nós procrastinamos. Nós adiamos as coisas. Nós sempre adiamos os nossos problemas. Sempre adiamos a nossa reforma íntima. Sempre adiamos a resolução daquilo que nos maltrata. Aquilo que nos faz mal ao coração. Sabe por quê? Porque nós não temos foco. Quando a gente tem foco em alguma coisa. A gente não adia. Pega, por exemplo, imposto de renda. Todo mundo sabe. Tirando esse ano que foi excepcional. Mas todo mundo sabe. Que o imposto de renda deve ser declarado até o dia 30 de abril do ano. Nem que você faça no último, do último, do último dia de abril. Mas você vai pegar um dia e vai falar. Hoje eu vou fazer. Junta toda a documentação. Abra o programa. Senta em frente ao computador e faz. Saiu, não saiu? Saiu. Porque você teve foco. Você não arrumou desculpa e falaram. Ah, esse ano eu não vou mandar declaração, não. Esse ano, antes da receita, eu não vou mandar, não. Pelo contrário. Você focou e falou. Eu tenho que mandar. Ó, eu vou mandar. Então, como diz no jargão. Policial, faca na caveira. Vambora. E nós temos a mesma coisa. Por que a gente procrastina na mudança de vida? Na mudança de emprego? Na mudança espiritual? No crescimento da espiritualidade? Na reforma íntima? Porque eu sempre tenho algo que é mais importante. Eu sempre relego algo mais importante. E eu não vejo que isso é importante para mim. Porque a partir do momento em que eu senti que isso é importante, tudo que é menos importante fica para trás. Pode ter certeza. A quarta-feira, e eu estou falando porque tem muita gente aqui da quarta-feira que está conosco. A quarta-feira do SEDA deve estar fazendo muita falta para vocês, né? Por quê? Porque a gente gostava de ir lá. Era importante estar lá. Era legal estar lá no SEDA. É muito bom estar lá. É uma hora, uma hora e meia que a gente sente paz. Trabalhamos feito uns loucos. Mas a gente sai de lá com paz. E se é importante, eu não falto. Se é importante, eu não desisto. Eu vou. Por quê? Porque para mim é importante. Assumir a responsabilidade da vida, assumir a responsabilidade sobre as coisas que nos acontecem, é assumir que nós temos que dar importância para aquilo que é importante e batalhar por aquilo que é importante. Entender que evoluir, que crescer, que melhorar é muito importante. Então, eu vou dar foco nisso. Eu vou trabalhar nisso. Por quê? Porque a gente precisa. Porque é bom. É bom para a gente. É legal para a gente. Para a gente batalhar. É legal para a gente estar lá, acontecer. É legal para nós estarmos lá no SEDA aplicando o RECA, atendendo pessoas. É ajudando pessoas. A gente ajuda demais gente lá. E isso é importante. Por isso que nós, por isso que nós, vamos ao SEDA quarta-feira. Quarta-feira está lá. Porque é importante. Por que eu deixo tudo que eu tenho que fazer e vou lá dar palestra no SEDA? Porque para mim é importante. Para mim é importante estar aqui com vocês. É muito legal eu estar aqui falando para vocês. Eu acho isso um barato, muito legal. Eu estar podendo levar meus exemplos, meus exemplos de vida para ajudar alguém. Afinal, sempre tem alguém que passa pelo mesmo problema. Sempre tem alguém que passa pela mesma situação que a gente. E é muito legal você ajudar outras pessoas. É muito legal a gente ajudar e passar para essas pessoas. Oh, eu passei por isso e eu venci. Eu procrastinava e eu venci. Eu não cuidava da minha espiritualidade. Eu não cuidava da minha espiritualização. E eu venci. Como que eu venci? Girando a chave. Acreditando que eu era o principal responsável por tudo que acontece na minha vida. Acreditando que se eu não faço alguma coisa, não é porque o outro, porque a outra, porque esse, porque aquele. Não é. Sou eu. Sou eu quem tem o problema. E sou eu quem tem o que modificar, mudar. Se a situação atual não é favorável para mim, então vamos buscar a situação favorável. Seja ela da forma que você age agora, da forma que você planeje para agir depois, da forma que você dê os primeiros passos, da forma que você caminhe nas primeiras coisas, os primeiros micropassinhos. Mas a gente sai do lugar. É difícil começar. Mas depois que começa, vai embora. Nós precisamos começar. Nós precisamos sair da caixinha, sair do sofá, sair da zona de conforto. E ir procurar a nossa melhora. Saí de achar que todo mundo é culpado pelos problemas. E eu? Qual que é a minha responsabilidade? Só a título de exercício. E isso de vez em quando eu faço com a Isla aqui em casa. E eu acho muito legal. Chega, você está em casamento, está com um problema no relacionamento, chega para o outro e fala, ou, que visão você tem de mim? Ah, o problema é com o filho. Que visão você tem de mim? Me fala. Eu queria que você me falasse qual é a visão que você tem de mim. Sabe para que a gente faz isso? Porque assim, eu vou usar até uma expressão que eu usava para mim, porque eu era um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ai, é o coitadinho. Ai, todo mundo é mau. Só o alecrim dourado é bonzinho. Pergunta para o outro, o que o outro acha de você? Pergunta para o outro, o que o outro acha que você pode melhorar? Pergunta para o outro, qual que é o problema que você tem? Porque aí, você deixa, ó, meu relacionamento não vai bem, meu emprego não vai bem, meu relacionamento com os filhos não vai bem. Tá, a culpa é de quem? Às vezes de todos. Qual que é a minha culpa? Porque no meu eu vou melhorar. No meu eu vou fazer diferente. E, ó, volto a usar o exemplo de Paulo. Paulo, quando Cristo chama ele à obra, Paulo não dá desculpa. Paulo não questiona o mestre. Eu? Você tá doido? Eu mato o seu seguidor. Eu falei até... Dez minutos atrás eu falei que você não existia. Eu matava quem acreditava em você. Você tá lelé na cabeça? Não? Chegou e falou, ó... Gegê, eu quero o seguinte, papi. Tô até com vergonha, irmã. Convenhamos, né, meu rei? Pensa o seguinte. Eu achando que ia vir o rei dos reis. Eu achando que ia vir um todo poderoso. Que ia levantar exército. Que ia conquistar tudo. E vem tu, nasce numa manjedoura. Fim de carpinteiro. Vem tu, pregando pobreza. Ah, tu me enganou. Não adianta disso. Eu sei que eu errei e... Quero que tu me digas o que eu devo fazer. Ponto final. Isso é assumir a autorresponsabilidade. Tudo que eu fiz pra trás... Fui eu. Agora é pra frente. Como eu vi uma vez no Facebook. Falhei, tá falhado. E não se falha mais nisso. Olha pra frente. Assume o seu erro. Abraça o seu erro. Aceita o seu erro. Aceita de coração o seu erro. Aceita de coração que você tem problemas. E busca modificá-los. E busca fazer diferente. Busca ser diferente. Eu dei hoje aqui um exemplo meu. Dois exemplos meus. Eu tenho um monte de exemplos meus. De coisas que... Com o passar do tempo... Eu aprendi que eu precisava abraçar. Que aquele era meu. Que aquela responsabilidade... Era minha. E que eu seria muito mais forte... Se eu reconhecesse aquela responsabilidade que eu tinha. E fizesse... De maneira diferente. E trabalhasse de maneira diferente. E ao invés de ficar me lamureando... Me lamentando. Indo no muro das lamentações. Eu sou um coitado. Largar isso. E me assumir. Largar isso. E falar pra mim. Rapaz. Você errou. Assuma. Levanta a cabeça. Corrige. Corrige. Corrige se der tempo. Se não der tempo. Trabalhe pra melhorar. Mas... Assuma. A responsabilidade é sua. E... Nesse quesito. Não erre mais. Lembra da mulher adúltera? Cristo não julgou. Pra começar. Da mulher adúltera. Cristo não julgou. A mulher. E Cristo não julgou. O povo. O que Cristo falou? Simples. Atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado. Acabou. Ele não precisou brigar. Ele não precisou xingar. Ele não precisou... Você. Você faz isso em casa. Você é adúltera. Você. Atire a primeira pedra. Aquele que nunca pecou. O que Cristo fez? Autorresponsabilidade. Assuma o seu papel. Assuma que você erra também. Foi isso que Cristo fez. Chamou todos na autorresponsabilidade. Virou pra mulher adúltera. Também não falou pra ela. Ó, filha. Pô. Tá difícil, hein. Pelo amor de Deus. Também não chegou pra ela e falou. Ô. E aí? Como que você me faz um trem desse? Como que você me faz uma coisa dessa? Nenhum, nem pra multidão, nem pra multidão, ele chegou e julgou, nem a adúltera. A multidão atira a primeira pedra, aquele que nunca pecou. E a multidão abraça a autorresponsabilidade, olha pra cima e... E ó, vai embora. Vira pra ela e fala. Vá, minha filha. E não volte a pecar. Autorresponsabilidade. Vá, minha filha. E assuma que você errou. E não erre mais nisso. Poderia estar imaginando que passou pela cabeça de Jesus e falou até porque... Você tá vendo. E se eu não tiver perto de você da próxima? Você vai tomar pedrada. Mas não, nada disso. Jesus tinha, como diz Rossandro, o poder de jogar uma capa da invisibilidade Harry Potter, como diz Rossandro, na mulher. E a desaparecer. Jesus tinha o poder de hipnotizar as massas e falar, 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 falar. Todo mundo ficou olhando pra ele e acabou. Jesus fez isso? Claro que não. Chamou a autorresponsabilidade dos dois. Do grupo e da mulher. Chamou a autorresponsabilidade dos dois pesos. Pro grupo. Vocês também pecam. Pra mulher. Pra mulher. Ó. Não volte a pecar. Isso é assumir a autorresponsabilidade. Isso é assumir a autorresponsabilidade. Isso é abraçar a responsabilidade. Isso foi o que eu fiz quando eu comecei a palestrar. Isso foi o que eu fiz quando eu tive problemas aqui em Uberaba. Isso é o que eu tô fazendo hoje. Isso é o que eu tô fazendo hoje. Eu tenho que fazer todos os dias. Melhorar todos os dias. Assumir todos os dias que eu tenho problema. Assumir todos os dias que eu tenho meus erros. Mas sempre tentar melhorar. Sempre tentar fazer diferente. Sempre tentar ser diferente. É isso que a gente deve fazer. A autorresponsabilidade é assumir que nós erramos. Que nós não somos perfeitos. Mas que principalmente. Nós podemos mudar o rumo da nossa vida. Muito obrigado a todos. Gratidão demais por todos que estiveram assistindo aqui. Quarta-feira a gente tem um novo encontro. Durante a semana que vem. Na terça-feira. E a gente fala qual que é o próximo tema. Muito obrigado por todos. Gratidão por todos estarem aqui. Bom restinho de semana. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.